Olá, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre perícia elétrica. E hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre perícia extrajudicial. Qual que é a importância desse serviço? Quais são os mercados? Eu vou trazer para você alguns exemplos práticos sobre isso. Nesse primeiro exemplo, nós vamos conversar sobre certificação das instalações elétricas. Como que surge essa demanda? Você precisa conhecer essa realidade e olhar de uma maneira um pouco diferente. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma construtora fez um prédio, contratou diversos profissionais para fazer os projetos e também para executarem essas obras. O dono de uma dessas empresas de execução contratou um profissional para comprar o material, outro para fazer a execução das instalações elétricas. Os moradores, ao comprar esses apartamentos, elegeram um síndico. Logo após, começaram a ter uma série de problemas. Equipamentos queimando, circuito que não funcionava, cheiro de queimado, conta de energia extremamente elevada. O que acontece na prática? Muitas vezes, a construtora acaba negligenciando as normas técnicas que obrigam à instalação de determinados materiais. Deixa eu te dar um exemplo prático. O interruptor diferencial residual é um dispositivo obrigatório, muitas vezes negligenciado durante a instalação, porque tem um valor extremamente elevado, entre aspas. Eles desconsideram que é um equipamento que pode salvar vidas. E é claro que a construtora, cada vez que ela deixa de utilizar o material adequado, ela acaba se beneficiando, maximizando o seu lucro em relação àquela obra. Muitas vezes por negligência e outras por inocência. Não importa, sempre existe um responsável técnico por trás disso tudo. E na certificação, qual é o seu trabalho? Orientar o síndico se aquela obra que foi entregue por aquela construtora foi feita de maneira adequada ou não. Então você vai conferir, desde a qualidade do material utilizado, a qualidade da execução da obra, e também se foi feito ou não um projeto e entregue a documentação de maneira adequada. Esse é o objetivo da certificação. É um olhar de fora, idôneo, para verificar se houve ou não uma negligência e quem que é o responsável. Isso tudo ocorrendo na esfera extrajudicial. Você não leva até o juiz isso tudo. Esse laudo é entregue uma via para a construtora e outra via para o condomínio. Na realidade, você entrega primeiro para o condomínio, que entrega para a construtora. Feito isso, a construtora, ao receber seu parecer técnico, ela acaba optando por fazer as adequações ou não. Se ela não fizer essas adequações, aí sim o condomínio pode entrar com uma ação judicial, exigindo que a construtora faça essas adequações. Muitas vezes não é necessário. Então, todo o acordo é feito no trâmite extrajudicial. Um outro serviço muito importante, como sendo extrajudicial, feito por um perito, são os laudos para condomínios residenciais. Em alguns estados, são exigidos até mesmo de maneira obrigatória, com uma certa periodicidade. Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. O síndico de um condomínio, ao assumir como síndico, ele tem uma responsabilidade civil e criminal. Se acontecer algum acidente dentro de um condomínio, por uma negligência nas instalações elétricas, ele pode responder por isso. Para evitar qualquer problema dessa natureza, ele precisa contratar um especialista, um perito, para fazer um diagnóstico e montar um plano de ação em relação às adequações que precisam ser feitas. Nesse diagnóstico, você vai apresentar para o síndico desse condomínio por onde ele deve começar, quais são os itens mais críticos, o que envolve a parte estética, geralmente os síndicos e os moradores acabam ficando muito mais focados nesse contexto, e o que está relacionado com a segurança dos moradores e dos usuários daquela edificação. Esse é o seu trabalho. Diagnosticar toda a instalação elétrica e apresentar um relatório completo, mostrando quais são os riscos que existem naquela edificação. Isso é um laudo extrajudicial. Serviços, esses feitos por peritos, com o objetivo de apresentar um diagnóstico ao morador sem correr na esfera judicial. O juiz não tem conhecimento disso tudo. É sim uma medida preventiva para evitar risco de acidente ou choque elétrico. É um ótimo serviço que você pode incorporar no seu modelo de negócio. Caso você tenha interesse, nós temos também um workshop gratuito com quatro aulas explicando um pouco mais as oportunidades para quem deseja trabalhar e incorporar esse serviço. Uma outra alternativa seria você fazer vistorias por hora técnica. Na realidade, é um trabalho pericial, onde muitas vezes o síndico ou dono de uma indústria não quer lhe contratar para fazer um laudo, mas ele precisa de um diagnóstico com uma carga horária reduzida. Eu sei que eu tenho um problema, só venha aqui, pericie, faça um diagnóstico e me responda sem necessariamente fazer um laudo técnico. Eu só quero contratar você por hora técnica. É uma atividade onde o especialista precisa ir lá e fazer, só que uma atividade mais compacta, onde você vai cobrar por hora técnica. São três exemplos práticos de serviços que nós prestamos hoje no mercado e que você também pode incorporar no seu modelo de negócio. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Vamos agora para o próximo vídeo falando sobre perícia judicial. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti